Nicole, mais um encontro de cadáver no Paranuá, mais precisamente nesse local conhecido como Pinheiral, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado. As forças policiais foram acionadas, as equipes estão realizando os trabalhos por aqui. Vem comigo que eu te conto. As primeiras informações é de que seria um corpo carbonizado aqui no Pinheiral, no Paranuá. As polícias civil e militar chegaram no local e constataram que, na verdade, se tratava de um encontro de cadáver. Eles ainda estão apurando as circunstâncias dessa morte. Não há ainda, em princípio, indícios de violência. Depende ainda de todo o trabalho das equipes da perícia e também do IML para saber ao certo a causa-mortes desse indivíduo. Estamos aqui acompanhando o trabalho do IML, local de difícil acesso, local onde acontecem várias queimadas. E o pessoal vem muito aqui para esse local. A polícia conseguiu chegar a ter esse cadáver, depois de que populares andando por aqui, eles sentiram um forte mal-odor e foram verificados que se tratava. Foi quando eles encontraram esse cadáver e acionaram aí a polícia. Nicole, Nicole, o pessoal da sexta DP tem muito trabalho pela frente até identificar esse cadáver encontrado no Pinheiral, na região do Itapuã, do Paranuá. Segundo informações, já foram feitas pesquisas, levantamentos de pessoas desaparecidas. Sabe-se que se trata de um homem que foi encontrado pelos vestígios, pelo trabalho realizado no local. Sabe-se que é um cadáver do sexo masculino. Mas até o presente momento não há a identificação, nem tão pouco indícios de violência. Você é cedo ainda para poder falar sobre isso, só após os trabalhos da perícia, do IC, do Instituto de Criminalística, para então os trabalhos de investigação avançarem aí para tentar saber ao certo a causa das mortes, se foi homicídio, suicídio, enfim. Os trabalhos seguem com a sexta DP. O DF Alerta segue acompanhando, tá? Com total exclusividade. DF Alerta, se a verdade grita, que lado você fica? DF Alerta